E uma escola municipal aqui da cidade promoveu o Dia do Folclore, comemorado na última terça-feira. De uma maneira diferente foi essa comemoração. Uma exposição em meio à mata instigou os alunos a refletirem sobre a importância da preservação ambiental. Tá na tela! Um passeio em busca do conhecimento. Foi desta forma que a escola Alice Thiele resolveu comemorar a passagem do Dia do Folclore Nacional. A gente trazendo eles para um ambiente diferente, ambientando, colocando as obras como arte, foge daquele contexto de ficar só como um desenho feito no caderno, ou uma folha que eles guardam, e eles não conseguem ter, muitos não têm acesso à visita ao museu. Durante toda a semana, os alunos foram convidados a conhecer um pouco mais da cultura e a arte brasileira. Por meio desta trilha, os alunos encontraram personagens folclóricos, bem conhecidos do público, como o Duende, o Saci Pererê, a Iara e a Cuca, interpretados por estudantes de outras séries. A arte se constrói pela observação, por tudo aquilo que a gente percebe de belo, e aquilo que a gente transforma de belo. Então, trazer a cultura do folclore, trazer a natureza para junto desse caminhar, foi um cenário que trouxe para a escola muita reflexão. Agora, pergunta para essa turminha se eles gostaram do passeio, em meio à mata, que fica bem do ladinho das salas de aula da escola. Você gostou do passeio? Sim. Por quê? Porque é muito legal. O que mais que te chamou a atenção? A Iara. Gostei do Saci Pererê, gostei da Iara, gostei da Cuca. Gostou de todos. Eles são legais? Bem legais. Achei também muito legal.